E a semeadura de arroz no Rio Grande do Sul alcançou 73,07% da área prevista para a safra 24-25 de acordo com a estimativa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Foram plantados já quase 700 mil hectares dos mais de 948 mil hectares estimados. Segundo o IRGA, a fronteira oeste lidera o avanço com 82,4% dos trabalhos de plantio concluídos, seguida pela planície costeira interna com 80,18% das áreas semeadas. O plantio na campanha e na zona sul também avança bem rapidamente. E a Associação Brasileira da Indústria do Arroz aprovou a criação de um fundo que vai incentivar o consumo do cereal aqui no Brasil. As empresas associadas à Bia Arroz, que representam 80% do cereal beneficiado no Brasil, aprovaram a criação do fundo, uma iniciativa que visa valorizar a importância do alimento para a dieta da população brasileira. Esse fundo arroz vai trabalhar não só a questão de campanha midiática para aumento de consumo, mas também a realização de pesquisas, o reforço à cultura e ao hábito de consumo do arroz, a defesa institucional do arroz, o combate à desinformação. Então, não é apenas uma campanha publicitária. A gente vai trabalhar para que seja um fundo perene, longevo, e que trabalhe também a cultura, o hábito, a partir de pesquisas que a gente vai também elaborar para identificar como é o comportamento do consumidor. Mesmo com as instabilidades nos preços, o arroz se mantém acessível à população. E uma das propostas é destacar o valor nutricional do alimento, rico em aminoácidos e vitaminas, e a importância do grão para a segurança alimentar. Estratégias de combate às desinformações que prejudicam o setor produtivo. O arroz é um produto tradicional, um produto sensível a preço, então, eventualmente, quando o preço do arroz aumenta, surgem aqueles movimentos de substituição ao arroz por. Então, eles aproveitam o protagonismo do arroz e, muitas vezes, para vilamizar esse produto, ao invés de enaltecer as suas qualidades. O Brasil é autossuficiente na produção do cereal, e o nascimento da Bia Arroz, que completa 15 anos, resultou na busca por novos mercados no exterior e a melhora da imagem do produto brasileiro. Mas a diretora executiva da associação destaca que o futuro traz desafios relacionados aos hábitos de consumo. Você precisa trabalhar a exportação para evitar que haja um excesso de oferta e uma demanda que não acompanha, e, com isso, haja um agrupamento de preços e prejudique a sustentabilidade da cadeia. E, ao mesmo tempo, você precisa incentivar o consumo, porque, havendo consumo, o produtor consegue se manter na atividade com a previsão de que aquele produto vai ser, o produto ofertado vai ser consumido, vai ser demandado.